Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo Quinta geração, o golpe do dia da comunidade Turtwik, será que é bom? Isso e muitas outras coisas no vídeo de hoje Bom, vamos falar primeiro do nosso Turtwik Agora, dia 15 de setembro, das 11 horas da manhã a 2 horas da tarde Não importa onde você esteja, vai rolar o dia da comunidade E como que vai acontecer? Bom, normal, padrão Você vai poder aí capturar Turtwik e Arrodo, vai ter o Shine dele E no final do evento, depois que terminar o evento, você vai ter 2 horas Mudou, hein? 2 horas pra você conseguir planta mortal como ataque do dia da comunidade Eu não sei porque é na Ant que faz toda essa historinha aí Pra liberar o ataque do dia da comunidade dos starters, né? Sempre que são, é o mesmo, é o mesmo ataque Mas tá aí, planta mortal Fica a dica pra vocês que vai ser 2 horas depois Você pode ainda conseguir o ataque do dia da comunidade É bom pra você fazer trocas com seus amigos E conseguir um sortudo, conseguir um Clive bom Show de bola, beleza? Mas vamos para o que interessa É bom ou não é bom planta mortal para a evolução de Turtwik? Turterra? Vamos lá, a gente sabe que o Roserade é o melhor, certo? Será que tá melhor que o Roserade? Não Será que ele tá melhor que o nosso Venossar com também o planta mortal? Também não Basicamente eu vou mostrar essa lista aqui pra vocês E ele é pior que todos eles Ele é pior que Tangrow, que é a evolução de Tangela Venossar, como disse pra você anteriormente Executor de Alola Brilon Lithium Claro, Roserade E Sceptile Então assim, galera É basicamente pra você ter aí como opção de ataque lega Se você registrar e tudo mais Ou se de repente você não tem nenhum desses outros Todos esses pokémons que eu falei anteriormente Pra você utilizar ele Mas infelizmente ele vai ficar aí na oitava colocação Então assim, bem, bem, bem ruim Aproveite mais pra você poder jogar mais de boa E pegar seus shinyzinhos, beleza? Mas infelizmente Roserade é o nome do pokémon no momento Que é o melhor de planta Bora falar sobre a quinta geração A gente sabe que alguns dos pokémons da quinta geração Vão ser liberados semana que vem A gente que falou um ou outro Porém a gente não sabia se os iniciais iam chegar Junto ou não Parece que eles estão mais próximos do que a gente imagina Já que a gente compartilhou em suas redes sociais Fotos com a silhueta de cada pokémon starter da quinta geração Mostrando aí um pouco Dando um pouco aí de a dizer Que ela vai liberar muito em breve Vamos ver se vai ser realmente semana que vem Segunda-feira, provavelmente Já com a terceira semana do ultra bônus Ou se de repente ela vai esperar um pouquinho mais Fique de olho É claro que eu vou trazer aqui pra vocês Então fique ligado E vamos falar também sobre a probabilidade dos shinies dos regionais A gente sabe, tá difícil? Você tá acompanhando a gameplay? Você tá sabendo que tá sofrido conseguir com um shine Da região de canto nos ovos de set O SteelFroids tá fazendo uma pesquisa E tá atualizado do dia 12 Ontem à noite Às 21 horas e 20 minutos O quanto eles conseguiram chocar Tá? Olha só Vamos lá Vão quatro situações diferentes Em questão de 418 ovos Eles encontraram 7 Farfetch'd shine Kengas Khan 445 ovos 17 Kengas Khan Mr. Mine 383 13 shines E Taurus 309 shines Então a proporção tá minúscula Claro que você consegue Se você tiver sorte Mas você pode ver De 418 ovos Somente 7 É bizarro a chance Agora você tem que saber também Que os pokémons estão aparecendo Em suas regiões Então a pessoa que mora lá no Japão Tá encontrando o Farfetch'd Pode encontrar a possibilidade de shine Pessoa que tá lá na Europa Tá encontrando o Mr. Mine Tá encontrando o shine Então assim Infelizmente a gente não tem nada aqui no Brasil Da primeira geração Porém Temos a chance aí dos ovinhos Vou continuar chocando Até segunda-feira Eu mostro pra vocês Se conseguimos um Ou mais Ou nenhum shine Neste evento Bom galera Esse vídeo vai se encerrando Muito obrigado a você que assistiu Já deixa o seu gostei Valeu Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais E vai ver outro vídeo Muito fácil Clica aqui ó Pega a coberta com o dedão Tamo junto Um abraço a você Até o próximo vídeo Tchau